Me dá a imagem dos dois homens de costas, por favor. Esses homens que vocês estão vendo? Ah, minha gente amiga. Ah, minha gente amiga. Eles são acusados de algo extremamente grave. Segundo a polícia, eles abusaram sexualmente de uma menina de 10 anos. Já estão presos. É o Gessley e o Arthur foram presos depois que a criança contou para uma tia o que tinha acontecido. Vem para mim, por favor. O delegado pega o caso e descobre. E Gessley, acusado e que agora está preso, era o padrasto da menina. Acompanhe comigo a reportagem que acaba de ficar pronta, Brasil. Os dois homens que agora estão de cabeça baixa são acusados de um crime terrível. Gessley Rodrigo dos Santos, Viana, de 25 anos, e Arthur Gonçalves Santos, de 18, foram presos suspeitos de abusar de uma garota de apenas 10 anos. Gessley é padrasto da vítima e Arthur, vizinho. Segundo a polícia, o primeiro abuso aconteceu em um beco da comunidade Córrego das Calçadas, que fica aqui em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. A menina estava sozinha no beco quando foi arrastada para um canto isolado pelo próprio padrasto. A menina relutou em contar para a polícia que o companheiro da mãe havia cometido ataque porque sofreu ameaças. O nome do segundo suspeito é trazido pela própria criança. Depois que ela já vem, se não me engano, na terceira oitiva na polícia, que ela começa a acreditar na polícia, que ela já está com a família do pai, que ela já não está sofrendo nenhum tipo mais de ameaça desse suspeito, ela vira e fala que as características que ela tinha passado era do ex-padrasto dela, que pegou ela realmente naquele beco e confirma todos os fatos. Ela fala, eu não falei antes porque ele é muito violento. Enquanto ele era casado com a minha mãe, ele me batia, ele batia na minha mãe, e ele disse que se eu contasse para alguém, ele me mataria. Com medo de ser linchado pela comunidade, o jovem de 18 anos gravou um vídeo e espalhou pelas redes sociais. Na gravação, ele acusa o pai da menina de ser o autor do estupro. Desde então, o homem está sendo ameaçado. O pai, ele entra em contato com essa menina no dia 23 de dezembro, e que os fatos se deram antes do dia 19 de dezembro. Então não tem lapso temporal para o pai ter feito isso. Quando essa criança é socorrida, ela é socorrida na família do pai. Foi a tia paterna a primeira a ouvir os relatos sobre os abusos. Também foi ela quem acionou a polícia. Ela começou falando assim, eu vou te contar uma coisa, mas não conta para ninguém não, porque eles podem achar que fui eu que quis. Eu, como assim? Aí ela já sentou na cama e começou a chorar, 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 e eu já comecei a entrar em desespero. De acordo com a polícia civil, a mãe da vítima sabia dos abusos sofridos pela filha e ainda tentou encobrir alguns dos envolvidos no crime. A delegada pediu a prisão da mulher, mas a justiça entendeu que ela poderá responder ao processo em liberdade. A gente tem dentro do inquérito a certeza de que ela foi notificada dos fatos pela criança. A gente tem dentro do inquérito, mas a gente tem dentro do inquérito, mas a gente tem dentro do inquérito.